O Matheus Miller do canal 4Fasters está com um curso completo de certificação CompTIA Linux Plus e LPI na Udemy. Link na descrição desse vídeo. Beleza, cambanda? Seguinte, eu já fiz três vídeos explicando os três compiladores, além do GCC, que compilam o kernel Linux, que foi o TinyCC, o ICC e o LLVM. Porém, entra na nossa lista aqui mais um compilador na curiosidade, que é o PCC, que é a sigla de Portable C Compiler. Esse é um compilador da década de 70. Pois é, já existia compilador C na década de 70. Era possível compilar código C com outro compilador, a não ser o GCC. Mas por que eu estou falando de um compilador velho, um compilador antigo, da década de 70? O que acontece é o seguinte. Mais ou menos em 2007, a galera do NetBSD e do OpenBSD, eles usavam o GCC. Mas eles olharam assim para o GCC e o negócio estava tão bagunçado que não dava para compreender. E eles chegaram à conclusão de que a fundação do software livre já tinha ido longe demais com todo esse problema e precisava morrer. É, foi essa frase que eu ouvi na época. Não é frase minha não, tá? Então o que eles fizeram? Eles começaram a estudar outro compilador para poder utilizar sendo um substituto do GCC. E no caso eles pegaram o PCC, que era antigo, esse compilador antigo, e o atualizaram, deixando ele mais moderno, por exemplo, com suporte a C99. Inclusive no 2015 eles adicionaram o suporte a C11, que passou a ser utilizado para compilar os BSDs. Seja o PCBSD, o NetBSD e vários outros sistemas operacionais têm suporte a ele também. Eu vou mostrar aqui uma lista deles, tá bom? Beleza, esse compilador já apareceu aqui no canal, tá galera? No vídeo mostrando as vantagens e desvantagens das ferramentas GNU. Quando eu mostrei a questão de arquiteturas, por exemplo, do GCC, né? A quantidade que ele suporta, do LLVM, e ele apareceu nessa lista com o PCC. Se vocês forem ver, ele só tinha suporte a x86 e a ARM, uma coisa assim. Então, isso era o que ele tinha suporte em 2016, e isso é o que ele tem suporte hoje de arquitetura. Fora, esses são os sistemas operacionais que ele possui suporte. Envolve Linux, Android, por causa do UserSpace ser diferente das outras distribuições, vários BSDs diferentes. Você vê BSD nessa lista que talvez você nunca ouviu falar, por exemplo, o MIRBSD. O único que eu não encontrei suporte aqui foi o DragonflyBSD, mas uma vez que tem suporte a FreeBSD, se torna fácil de portá-lo para o DragonflyBSD. Então, o que? A pronúncia é DragonflyBSD, mas, meu, vamos me encortar aqui, a questão da pronúncia não é tão importante assim. Tá, então ele é um compilador moderno, com suporte a C99, C11, várias arquiteturas, poderia ser um compilador ótimo para poder compilar o kernel Linux. Então, aí que entra, é possível? Tá, o que acontece é o seguinte, ele não foi feito especificamente para isso, mas seria possível? Sim, da seguinte forma, você iria compilar o kernel Linux, e você ia analisar os erros que apareciam na saída, pegar essa análise, pegar esses erros, o log de erros, e você ia escrever patches para o Linux, para você remover as extensões do GCC que existem dentro do kernel Linux. Ou você ia escrever patches, que ia adicionar suporte a essas extensões do GCC para o PCC. Teria que ter uma dessas duas possibilidades, ou removendo as extensões do kernel Linux, ou adicionando suporte a essas extensões ao GCC. Seria um ótimo compilador, na minha opinião, um bom candidato, e eu espero que um dia ele tenha esse suporte também. Que aí nós teríamos várias outras opções de compiladores, não somente o LLVM, que é o que está dominando, e realmente hoje é possível compilar o kernel Linux com ele. O Debian já compila, o OpenMandriva compila, o Fedora vai compilar também. E assim, eu espero que de qualquer forma ainda tenha essa opção para a gente. O TinyCC, infelizmente, ainda está limitado na questão de arquiteturas, tem um bom desempenho na compilação, só que porém, se vocês olharem na descrição dele mesmo, diz que ele ainda não é possível utilizar esse compilador em produção. Os binários dele ainda não são otimizados, então tem esse problema, apesar de um ótimo compilador, né? Mas eu acho que o PCC também seria uma ótima opção, tá bom? Então eu só queria mostrar esse compilador para vocês também, agregar mais conhecimento, né? A amplitude que existe no Linux, que o Linux não é limitado somente ao que existe no mundo GNU. Então, o Linux vai muito mais além. E é isso. Então, galera, eu novamente repito, tá? Eu estou reduzindo a quantidade de vídeos porque eu estou trabalhando no meu curso de Linux. Vocês ainda vão ter acesso ao meu curso de Linux, que eu espero que saia logo aí do forno, tá bom? É isso aí, um abraço e falou! Então, galera, eu vou ter acesso ao meu curso de Linux, que eu vou ter acesso ao meu curso de Linux, que eu vou ter acesso ao meu curso de Linux, que eu vou ter acesso ao meu curso de Linux, que eu vou ter acesso ao meu curso de Linux, que eu vou ter acesso ao meu curso de Linux, que eu vou ter acesso ao meu curso de Linux, que eu vou ter acesso ao meu curso de Linux, que eu vou ter acesso ao meu curso de Linux, que eu vou ter acesso ao meu curso de Linux, que eu vou ter acesso ao meu curso de Linux, que eu vou ter acesso ao meu curso de Linux, que eu vou ter acesso ao meu curso de Linux, que eu vou ter acesso ao meu curso de Linux, que eu vou ter acesso ao meu curso de Linux, que eu vou ter acesso ao meu curso de Linux, que eu vou ter acesso ao meu curso de Linux, que eu vou ter acesso ao meu curso de Linux, que eu vou ter acesso ao meu curso de Linux, que eu vou ter acesso ao meu curso de